A Explorência Bom dia Mário, bom dia a todos que nos acompanham. A gente que inicia esses destaques falando sobre IPVA, porque ontem foi anunciado pelo governo do Estado que um projeto de lei vai ser enviado para a Assembleia Legislativa com o objetivo de reduzir o valor do IPVA no Estado, de acordo com o anúncio, essa redução traria para o IPVA uma alíquota de 2,4%. Também iria isentar o pagamento do tributo para mototaxistas e veículos destinados a transporte escolar. E o objetivo do projeto também é ampliar o parcelamento do imposto e de multas que são parceladas e aí seria feito um aumento dessas parcelas. Ainda de acordo com o projeto, a concessão de isenção ou redução de bases de cálculo do IPVA para pessoas com deficiência também será desburocratizada. A gente ainda não tem uma definição de quando esse projeto vai ser enviado à LEP, mas a promessa é que ele seja enviado nos próximos dias. Além disso, a gente também falou sobre o SACEP. A gente trouxe aqui alguns dias atrás uma mudança que começou a valer no começo do mês para o agendamento de consultas e exames de forma online. De acordo com o governo do Estado, mais de 4 mil consultas foram agendadas por meio do site do SACEP. E nesse primeiro momento, a gente lembra a vocês que as marcações estão direcionadas para a rede própria do sistema. De acordo com o presidente do Instituto de Recursos Humanos, o agendamento online vem para agilizar e facilitar a marcação de consultas dos beneficiários. A gente vai seguir acompanhando, porque a gente sabe que ainda tem muito a avançar nessa questão do SACEP e as novidades a gente acompanha e traz aqui na nossa programação. Por fim, eu falo para quem quiser participar de seleção do Exército, porque estão abertas aí para o comando da 7ª Região Militar, vagas para Pernambuco, Alagoas, Paraíbe e Rio Grande do Norte para cargos de oficiais, sargentos e cabos técnicos temporários. As inscrições estão abertas para um processo seletivo simplificado e essa vai ser uma prestação de serviço militar voluntário de forma transitória e para o tempo determinado pelos próprios profissionais portadores de diploma dos cursos superiores para o exercício de atividades dentro do Exército Brasileiro. Os candidatos com diploma de curso de nível superior, aprovados em todas as etapas do processo seletivo, após a confirmação da vaga disponibilizada, vão ser incorporados em organizações militares da área da jurisdição da 7ª Região Militar, que são nesses estados, de Alagoas, Pernambuco, Paraíbe e Rio Grande do Norte, numa situação de aspirante a oficial técnico temporário ou no posto em que se encontrarem quando oficiais da 2ª Classe da Reserva. Então, para quem ficou interessado, entra aí no site do Exército, do Exército Brasileiro, que lá você vai conseguir fazer essa inscrição e se organizar para, quem sabe, viver esse sonho aí, que a gente sabe que muitas pessoas têm o sonho de ingressar na carreira militar. Esses foram alguns dos nossos destaques. A gente lembra a todos que o Jornal da Cidade é de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã e todo mundo está convidado a acompanhar o Jornal Comigo e com Rodrigo Miranda. Volto com você, Mário. Obrigado, Laís, pelas informações. 8 horas e 2 minutos, estamos passando aqui no WhatsApp Cidade. Tchau, tchau, tchau.